O Minicom é uma das raças maiores do mundo, conhecido como gigante gentil. Amável, dócil, acompanha o dono em todos os momentos, seja no trabalho ou em casa. É uma interação maravilhosa, trazendo paz de espírito. É a natureza dentro da casa da gente, o que nos dá uma sensação de satisfação e plenitude. Vale a pena ter um Minicom original do Pet Club. São gatos muito amáveis, tratados de uma maneira amorosa, com muito carinho, desde a gravidez até a entrega para o seu futuro lar. Envie-nos um WhatsApp, responderemos com fotos e vídeos dos filhotes disponíveis. Obrigado. Deixe aí o seu like, a gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.